Estamos, estamos escravos, estamos escravos de uma coisa que é o Tunnel Vision, que é, pá, as redes sociais dão-nos o que nós interagimos mais. Então nós não conhecemos o que não interagimos. Eu digo até, pá, se nós não soubéssemos que havia cãozinhos e eu só procurasse gatinhos, objetivamente, assim radicalizando muito, eu podia não saber que existiam cães, porque sempre procurei gatos, mostram gatos, então eu não sei que existem cães, por isso estão-nos a estupidificar, facilitam-nos muito a vida, porque nos vão mostrando o que é mais relevante, mas às vezes não me mostram coisas que eu não estou desperta para e que é importante, por isso. Estão-nos a estupidificar, objetivamente, mas também eu tenho menos tempo, então preciso que as me facilitem, então eu se não encontrar o resultado automaticamente, até já me desespero, costuma-se dizer, onde esconderam o morto, qual é o melhor sítio é na segunda página do Google, não é? Pai, é verdade, eu se não encontrar na primeira, pá, eu já não vou à segunda e peço, foge, este Google está todo amarado, pá, não encontrar aqui as minhas coisas. E nós queremos isso, mas ao mesmo tempo não me dá aquele prazer de encontrar alguma coisa que é, ah, pera, nunca tinha pensado nisto, eu estava à procura de amarelo, mas espera, há amarelo torrado e os algoritmos estão-nos a fechar, estão-nos a poupar aulas, é tipo como se fôssemos burritos, não é? E estamos sempre, nós estamos sempre dentro dos nossos gostos. Pai, eu adoro yoga, mas se calhar nunca experimentei kraft maga e se calhar um dia vou experimentar, isto é o prazer da vida, mas é, pá, isto é uma grande cena, não é? E, pá, eu compro que o yoga Luca me vai mostrar kraft maga, porque, pá, diz, ela é bué da zen, é bué não sei o quê, pá, então é isto, claro. Por isso estão-nos a estupidificar, pá, e devia haver aqui, sei lá, nós vimos ter quase uma coisa de, olha, mostra-me uma coisa que não seja relevante agora, que é para eu ver-se, mas fomos nós que pedimos isto, por isso somos nós que estamos a pedir, porque nós somos impacientes, o humano está a ficar cada vez mais impaciente e queremos-te muito rápido e estamos a conduzir e ao mesmo tempo a tentar encontrar uma coisa, quer dizer, marcar uma consulta e fazer, já não são só as mulheres que são multitask, as mulheres, os homens, tudo, cães, gatos.